Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o professor Filipe Jardim, professor de Biologia, e a gente vai dar continuidade ao extensivo, aquele projeto em que a gente está introduzindo vários assuntos e a gente está falando aqui da genética. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos dessa série, volta lá, o vídeo de introdução à genética e o vídeo já de primeira lei de Mendel. Esse vídeo nós vamos falar sobre aplicações da primeira lei de Mendel. E aí, só te lembrando rapidamente, volta lá no vídeo que você vai ver. A gente falou que o Mendel percebia a existência de fatores que hoje nós sabemos que são os genes que determinavam as características. Então, existia um fator, que hoje nós sabemos que são os genes, que determina a cor na ervilha que o Mendel estudava, ervilhas amarelas, plantas produtoras de ervilhas amarelas, e um gene que determinava ervilhas de cor verde. A gente viu também que esse gene que determinava a ervilha amarela era um gene dominante e esse gene que determinava a ervilha verde era um gene recessivo. De forma que, quando os dois estiverem juntos, presentes ao mesmo tempo, o gene da cor amarela é o gene que vai prevalecer. E aí, pessoal, vamos ver como é que o Mendel aplicou isso. Ele aplicou desse jeito. A primeira coisa que o Mendel fez foi fazer um cruzamento. Ele pegava plantas produtoras de ervilhas amarelas e plantas produtoras de ervilhas verdes e cruzava elas entre si. Só que essas plantas que eles cruzavam não eram qualquer uma. Eram variedades que ele chamava de puras. Por que puras? Porque sempre que cruzadas, uma amarela com outra amarela, sempre davam ervilhas amarelas. Plantas produtoras de ervilhas amarelas. E plantas produtoras de ervilhas verdes. Quando cruzavam com outras verdes, sempre davam ervilhas verdes. O que o Mendel fez? Cruzou uma planta produtora de ervilha amarela com outra produtora de ervilha verde. E aí, pessoal, a gente vai aplicar agora os conceitos de primeira lei de Mendel. Olha aqui, a gente viu lá o genótipo dessa ervilha pura. Se ela só produz ervilhas amarelas, eu espero que os genes que estejam presentes nela sejam esse gene aqui, Vzão. Lembra? Lá na primeira lei de Mendel a gente viu. Cada característica, nesse caso a cor da ervilha, é determinada por um par de genes. Então, aqui, produtora de ervilha amarela pura, Vzão, Vzão. Se o cara produz ervilhas verdes, que genes você espera que ele tenha? Vzinho, Vzinho. Sempre um par de genes determinando uma característica. Quando esses caras forem cruzar, eles vão produzir gametas. E a gente viu na primeira lei de Mendel o quê? Que o gameta, ele carrega somente um gene de cada par. Então, vamos lá. Quando esse cara aqui for produzir gametas para poder reproduzir, os gametas dele só vão possuir um gene desse par aqui, que é o gene Vzão. E esse cara aqui, quando for produzir gametas para poder fazer o cruzamento, ele também vai produzir gametas, só que possuído somente um gene desse par aqui e só pode ser, claro, esse gene Vzinho. Se esse gameta encontrar com esse gameta aqui, fizer o que nós vimos lá no primeiro vídeo, a fecundação, quando fecundar, olha o indivíduo que vai ser gerado aqui. Um indivíduo que tem um gene para a cor de ervilhas amarelas, que é o gene Vzão, e um indivíduo para a cor de ervilhas verdes, que é o gene Vzinho. Pessoal, esse cara tem dois genes diferentes dentro dele. Qual é a cor desse cara? Mendel percebia que esses indivíduos que nasciam aqui, que tinham genes diferentes dentro dele, percebe que eles são diferentes desses dois aqui, tem genes iguais, esse cara aqui eram produtores de ervilhas amarelas, assim como esses, beleza? Só que esse cara possui um gene diferente, um par de genes diferentes. Felipe, por que ele é amarelo se ele tem genes diferentes, que determinam características diferentes? Aí entra a dominância completa. Nesse caso aqui, o gene Vzão é um gene dominante e ele prevalece sobre o gene Vzinho recessivo, ervilhas amarelas. Pessoal, vamos ver o que o Mendel fez em seguida. O que ele fez? Ele pegou aquelas ervilhas que tinham nascido do cruzamento anterior, daquela primeira geração, que a gente chamava de geração F1, né? E lembra que ele tinha um par de genes diferentes e cruzou elas entre si. Na verdade, o que o Mendel fez foi um processo de auto-fecundar. Ele pegava aquelas plantas e auto-fecundava aquelas ervilhas e aí fazia esse cruzamento. E aí o que vai acontecer, pessoal? Ele vai cruzar, então, duas variedades produtoras de ervilhas amarelas. E aí, o que a gente espera que aconteça? Naquele primeiro cruzamento, eu cruzei amarelo com verde, nasciam todas as ervilhas amarelas. Para onde foi a característica verde? Sumiu, desapareceu? Vamos ver aqui. Variedades amarelas. Vamos lá, vamos seguir a primeira linha de Mendel. Esse cara tem um par de genes diferentes. Quando ele for produzir gametas para reproduzir, o que vai acontecer? Toda vez que você produz gametas, cada gameta só carrega um gene de cada par. Esse cara tem um par de genes diferentes, ele vai produzir dois tipos de gametas. Ou o gameta vai carregar um V, o gene V, que determina ervilhas amarelas, ou ele vai carregar o gene V, que determina a produção de ervilhas verdes. Nunca os dois ao mesmo tempo. Se tiver ao mesmo tempo, tem algum problema. O gameta sempre carrega um gene de cada par. Quando esse cara for produzir gametas, vão ser os mesmos tipos. Dois tipos diferentes. Ou gametas que carregam o gene V, ou garretas que carregam esse gene V. Beleza? Vamos lá. E agora a gente vai fazer as possibilidades. Pessoal, são possibilidades. A gente vai montar aqui. Se este gameta aqui encontrar com este outro gameta aqui, qual o indivíduo que nasce, pessoal? Nasce esse indivíduo aqui. Concorda? Beleza? Com dois genes iguais, produtores de ervilhas amarelas. Vzão, vzão. Se esse gameta aqui encontrar com este gameta aqui de baixo, quem é que nasce? Nasce esse indivíduo aqui. Com um par de genes diferentes. Esse gameta carrega o vzão, vzinho. Nasce esse indivíduo aqui. Se este gameta aqui de baixo encontrar com este gameta aqui, concorda comigo que vai nascer o mesmo indivíduo? Ah, mas Felipe, é vzinho, vzão. Gente, a ordem não importa. Vai nascer o mesmo indivíduo com um par de genes o quê? Diferente. E se este gameta aqui encontrar com este outro gameta aqui, quem é que nasce, pessoal? Nasce indivíduo que tem dois genes iguais, vzinho e vzinho. Agora você vai me ajudar demais. Qual é a cor desse cara aqui? Se ele tem dois genes para ervilhas amarelas, qual é a cor dele, pessoal? Produtoras de ervilhas o quê? Amarelas. Esse cara aqui, ó, tem dois genes vzinho para ervilha verde. Qual vai ser a cor desse cara, pessoal? Ervilhas o quê? Verdes. E esse indivíduo aqui, que tem par de genes diferentes? A gente viu que o gene vzão é um gene dominante e prevalece sobre o outro gene vzinho da ervilha verde. Qual vai ser a cor desse cara aqui? Ervilhas produtoras também de ervilhas o quê? Amarelas. Você percebe claramente, então, que a proporção de indivíduos que vão nascer desse cruzamento aqui, produtoras de ervilhas amarelas, tende a ser maior do que a proporção de indivíduos que produzem ervilhas verdes. Isso é bem claro, né, pessoal? De todas as combinações possíveis aqui, três combinações são de produção de ervilhas amarelas. E somente uma combinação é produtora de ervilhas verdes. E aí, pessoal, a gente vai para o próximo passo, que é cálculo das probabilidades que foi o que o Mendel fez. Pessoal, vamos, então, dar a nomenclatura geral. A gente tem os genótipos, que são os genes, e os fenótipos, que são as características expressas por esses genes. A todo momento, a gente falou do vzão-vzão. A partir de hoje, você não chama mais um cara desse nome. Esse cara é chamado homozigoto dominante. Por que homozigoto? Porque ele tem um par de genes iguais e, sim, um par de genes dominantes. Percebe que esse cara aqui de baixo, o vzinho-vzinho, também tem um par de genes iguais. Logo, ele também é um homozigoto. Só que o par de genes é um par de genes recessivo. Então, ele é um homozigoto recessivo. E esse indivíduo aqui, que tem um par de genes diferentes, ele vai ser chamado de hétero, de diferente, héterozigoto. O homozigoto dominante é ervilhas amarelas. O héterozigoto também produz ervilhas amarelas, já que ele tem a presença do gene dominante. E o homozigoto recessivo vai ser o produtor de ervilhas verdes. Valeu!